RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre a configuração eletrônica de íons. Inclusive, já conversamos sobre a configuração eletrônica ou configuração de elétrons em outras aulas. Agora, vamos estender esse conhecimento para os íons, que são átomos eletricamente carregados. Vamos começar vendo alguns exemplos aqui. Digamos que estamos lidando com o flúor. A gente já sabe qual é a configuração eletrônica do flúor neutro. Na verdade, se você quiser praticar um pouco, pause este vídeo e tente pensar sobre qual é a configuração eletrônica de um átomo de flúor neutro. Certo, vamos trabalhar nisso juntos aqui agora. Um átomo de flúor neutro tem 9 elétrons. A gente poderia utilizar aqui a nossa tabela periódica dos elementos para conferir isso. Mas, já sabendo, vamos distribuir estes elétrons aqui. Primeiro, vamos ter 2 elétrons em 1s. Portanto, teremos 1s². Aí, vamos para a segunda camada. Temos 2s² aqui. Até agora, preenchemos 4 elétrons. Aí, em seguida, chegamos à subcamada 2p. Como nós estamos falando aqui de um flúor neutro, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons nessa subcamada 2p. Então, temos 2p⁵. Bem, se esta aqui é a configuração eletrônica para um flúor neutro, qual vai ser a configuração eletrônica do ânion flúor? Este aqui é um flúor que tem um elétron extra. É um íon carregado negativamente. Sabendo disso, pause este vídeo e tente descobrir a configuração eletrônica deste íon. Conseguiu? Bem, aqui teremos um elétron extra. Ou seja, o flúor pegou um elétron de algum lugar. Sabendo isso, para onde vai este elétron extra? Bem, nossa subcamada 2p tem espaço para mais um elétron. Então, é para lá que ele vai. Dessa forma, a configuração eletrônica do ânion fluoreto vai ser 1s², 2s², 2p. Agora, vai ter um elétron extra aqui. Então, teremos 2p⁶. Conseguiu compreender a ideia? Vamos fazer outro exemplo agora? Vamos dizer que queremos descobrir a configuração eletrônica de um íon de cálcio com carga positiva. Vamos colocar uma carga de 2 positivo aqui. Para resolver isso, podemos fazer a configuração eletrônica de um cálcio que perdeu 2 elétrons. Sendo assim, qual é a configuração eletrônica? Pause este vídeo e tente descobrir isso. Bem, o caminho para descobrir isso é inicialmente fazer a configuração eletrônica de um átomo de cálcio neutro e, a partir daí, podemos tirar 2 dos elétrons de mais alta energia de distância. A configuração eletrônica do cálcio neutro é... Bem, vamos fazer isso aqui com a configuração de gás nobre. Cálcio neutro, o gás nobre que vem imediatamente antes do cálcio, é o argônio. Então, teremos aqui a configuração eletrônica do argônio e, aí, mais 2 elétrons na quarta camada. Isso vai preencher a subcamada 4s. Então, temos aqui a configuração eletrônica do argônio e mais 4s². Agora, o que você acha que vai acontecer se a gente perder 2 elétrons? Bem, esses 2 elétrons nessa subcamada 4s, na quarta camada, vão embora. Sendo assim, a configuração eletrônica equipara o cálcio com 2 cargas positivas, ou seja, esse cátion de cálcio, vai ser a configuração eletrônica do argônio sem esse 4s². Ou seja, ele vai ter exatamente a mesma configuração eletrônica do argônio. Eu vou parar por aqui, mas eu te encorajo a fazer outros exemplos por conta própria. Tente pegar alguns elementos e pensar sobre o que aconteceria com a configuração eletrônica caso eles perdessem um elétron. Bem, eu vou deixar você aqui com essa atividade. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Eu vou deixar você aqui com essa atividade. 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 Eu vou deixar você aqui com essa atividade.